Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? São informações aqui importantíssimas, tá? Sobre o Mengão. Isso mesmo. Então fique ligado, nação, até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso, deixa o like do vídeo, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, então, nação, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Michael já está confirmado, já está de volta ao Flamengo oficialmente, tá? E segundo as informações, o jogador chegará hoje, então, aí no Rio de Janeiro e terá uma cobertura bastante especial, tá? Vários canais focados no Flamengo, até mesmo a Flá TV fará aí transmissão ao vivo da chegada do jogador, tá? Da chegada aí do jogador no Rio, no CT, vai fazer ali tudo, digamos assim, como se ele fosse uma contratação luxuosa, sabe? Fazer toda uma programação especial, tá? E segundo informações, o jogador chega hoje, tá? No Rio de Janeiro pra estar, então, finalizando esse negócio e voltando a vestir a camisa do Mengão, tá, nação? Deixe, então, aí a opinião de vocês no comentário. Se o Michael agora vai conseguir novamente se destacar no Flamengo, o Flamengo agora com mais estrelas do que tinha na época que ele estava lá, né? Mas teve aí a lesão agora do Cebolinha, pode ser que ele tenha até mais oportunidades justamente por causa disso, tá, nação? Deixe, então, a opinião de vocês aí no comentário sobre essa volta, esse retorno do baixinho, do robozinho Michael pro Flamengo, tá bom? Então é isso, um forte abraço, mais uma vez, repito, chega hoje ele no Rio, tá bom? Falou!